O nosso parceiro aqui do encontro, o Felipe Andreoli, foi até conhecer um pouco mais da história do MC João, que fez o maior sucesso, está fazendo o maior sucesso com a música Baile de Favela. E aí ele foi conhecer a Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, onde o João mora, e acabou conhecendo alguns dos seus amigos também, nessa visita. Vamos ver. A gente está aqui numa casa da Zona Norte, que é o sonho de todo funkeiro aqui de São Paulo, é! Quem está aqui com a gente hoje é MC João. Baile de Favela. Quando eu vejo a pessoa fazendo sucesso, alguém fazendo sucesso, falo, ah, o cara deu sorte, ela fez uma música e emplacou. Não foi bem assim, né? Teve um amigo seu do colégio que ficava pesando na sua, tipo, man, você tem que virar MC, virar MC. Isso aí, o menor da VG. Às vezes chegava, jogava mochila ali e ficava rimando, entendeu? Você lembra de alguma das rimas da aula? Essa gata não anda, desfilei por onde, ela passa a parar a multidão, e os homens de queixo caído, vendou a princesa indo até o chão. Tipo, sete anos, então, tipo... Sete anos? Ou seja, você estava na fralda, já estava escrevendo umas paradas, assim. Estava fazendo umas músicas já, já. Na primeira que você fez relaxada, essa aqui, é para tirar uma onda? Essa é a primeira que eu fiz para brincar aí, para tirar uma onda no estúdio e acabou fluindo e quase 90 milhões de acessos aí. Quantos shows estão rolando aí por mês, mais ou menos? Meu, eu estou sem noção, eu só pego o avião. Estou andando mais de avião do que eu andava de ônibus, já que eu era auxiliar de escritório. Então... Vai aproveitar hoje que você está com a gente mesmo, então você vai bater uma bolinha. Vamos lá. Nossa senhora. Vamos ver se esses funkeiros são bons de bola mesmo ou só são bons de rima, véi. Olha aí, ó. Mas esse mostrou a habilidade. Ô, João, você falou que, em definitivo, quando você partiu para o funk, foi justamente quando seu pai morreu. Foi meio que uma válvula de escape, né? Meu pai era o alicerce de casa, então, na época eu trabalhava, ganhava muito pouco e assumia a responsabilidade de casa, de água, luz. Quanto da casa, quem não tem experiência e recebe, tipo, um baque, ou eu comprava um tênis ou eu fazia uma ceia de Natal, então... Que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparados... A música te ajudou, então você acha que ajudou você a superar essa perda do seu pai e tudo? Não só a questão financeira, mas a própria perda mesmo, né? Eu falo que ela já tinha me feito bem antes de eu chegar ao sucesso, porque a gente nunca só começa por dinheiro, né? Então, foi aquilo que a gente... foi uma atividade que a gente conseguiu, e tipo assim, foi bem na hora mesmo que ele, tipo assim, ele faleceu, e um dia, uma semana ou duas semanas depois, eu comecei a me envolver com a música, e tipo assim, eu era muito fechado, então... Você fica, tipo, cheio de ódio por dentro, você não sabe o que fazer, então ainda mais eu que... que sobrou pra mim, tá ligado? Tipo assim, agora quem vai colocar comida em casa? Você é o mais velho? Não, eu sou o homem, né? Então, a responsabilidade veio pra mim, 24, mas eu tinha 16 pra 17. Então, quer dizer, você já tá nessa guerra aí faz tempo, né? Faz tempo, e aí tinha esse menor da VG, que é um grande amigo também, que eu ficava enchendo o saco pra ele, ele já era MC antes, eu falava, nossa, aí eu vivia rimando, 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 mas não tinha coragem. E o outro amigo, o Fernando, começou numa roda de... de funk, assim, todo mundo tava lá, e eu não tinha coragem. E eu vivia enchendo o saco dele, rimando, 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 do nada, ele foi e me empurrou. E fui lá, entrei na roda, comecei a rimar e todo mundo gostou e tô aqui até hoje. E tem uma hora que tem alguém mesmo que tem uma força, né? É um estímulo, né?